Deus, hoje é quinta-feira, Pai, dia 4 de julho. Antes de seguir em frente, Senhor, quero tirar um momento para conversar contigo e te agradecer. Obrigado pela vida que pulsa em minhas veias, pelas pessoas que amo, pela saúde e pelas oportunidades que tenho diariamente. Hoje te entrego meus planos e sonhos, confiando que sua vontade seja boa, perfeita e agradável, e que o seu amor me acompanhará a cada instante desse dia. Não deixe que minha fé em ti sucumba, Pai, e que eu consiga avançar em direção ao alvo que é Cristo, sem diminuir ninguém, vivendo sempre com honestidade e integridade. Senhor, peço a tua orientação em cada decisão importante que eu tomar nesse dia. Que tu me concedas sabedoria para discernir o certo do errado e seguir o caminho que tu já tens trilhado para mim. Que a prosperidade flua em minha vida, abrindo portas para novas oportunidades para a realização dos meus sonhos e projetos. Conceda-nos uma quinta-feira abençoada para que possamos viver cada momento desse dia com gratidão no coração. Em nome de Jesus. Amém.